Meia-noite Lua nova vence a Deus, minha madrinha mãe de Deus Que me fez dar a puta testa, que o demónio não me impeça Nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia Lua nova vence a Deus, minha madrinha mãe de Deus Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam O Senhor subiu à cruz para sempre a mãe Jesus Os filhos dos homens é um bom travesseiro E tu, meu menino, pesa o madeiro Os filhos dos homens em berço de cores E tu, meu menino, chegando com dores Lua nova vence a Deus, minha madrinha mãe de Deus Que me fez dar a puta testa, que o demónio não me impeça Nem de noite, nem de dia, nem à hora do meio-dia Lua nova vence a Deus, minha madrinha mãe de Deus Já os galos cantam, cantam, já os anjos se levantam Já o Senhor subiu à cruz para sempre a mãe Jesus Mãe, neste Natal Te peço a tua bênção Que peças ao menino Jesus Que nos livre de todo o mal E para ti, meu menino Jesus Eu te faço o pedido Para que o novo ano Traga mais paz Mais saúde Mais amor E mais carinho Ó meu menino Jesus Tu estás lá em cima no céu Olhar para baixo Para a terra Tudo vês Noite e dia Vês como o mundo está tão perdido Tão doente Tanta falta de amor Tanta guerra Tanta maldade Não se vive em paz Não se vive com alegria Ó menino Jesus Toca no coração do ser humano Para que se viva Com mais alegria Com mais segurança Com mais paz Defende-nos Defende-nos Senhor Jesus Ó menino Jesus Eu sei que tu estás muito magoado Porque o mundo está cheio de maldade O coração do homem O coração do homem O ser humano Não tem amor Não dá paz Maltrata as crianças Os pobres dos animais São torturados Maltratados Oh que até a própria flor Tanto gosta Que lhe cheiro profundo Que lhe inala E que lhe dê amor Se muito mais nós precisamos Desse amor Oh meu Jesus O amor Dá alegria Dá paz Dá saúde Tudo irradia No coração Do ser humano Em bem Quando é bem tratado Meu menino Jesus Mais um novo ano Vai começar Meu Jesus Toca no coração Do ser humano Para que este novo ano Que vai começar E em todos que vão vir Aja mais paz Acabem as guerras A humanidade seja mais Amorosa Para com tudo E para com todos Para que Vivamos nesta vida terrena Com mais alegria Deixaste o mundo tão bonito Tão belo E neste momento Não dá alegria De nele viver Só soube desgraças Só se houve falta de amor Meu nosso Senhor Tu és O nosso Salvador Tens poder para tudo És o médico Dos médicos Cura Cura as nossas almas Cura o coração Do ser humano Quando ele está Formado em pedra Forma-o em carne De amor Para ti Meu Deus nosso Senhor E para nós Para que tu também Não sejas maltratado Oh meu menino Jesus Te peço com alegria A ti E a tua Santa Eudora da Mãe Nossa Senhora do Carmo Nossa Madrinha Santa Maria Meu menino Jesus Para a minha família Para as minhas amizades Para todo o mundo Mas mesmo todo o mundo Eu peço muita paz Te peço Que dejas muita paz Que derrames Do céu para a terra Abras os teus braços Santos E derrames Muitas graças Muitas bênçãos E muita paz Para que sejamos todos Bem tratados E não mal tratados Tratados Sem ódio Sem rancor Sem inveja Mas sim com amor Partilhemos sempre A alegria E a sabedoria Que tu nos dás Para que o nosso próximo Meu menino Jesus Recebe de mim Que sou a tua filha Um beijinho E para a tua Santa Eudora da Mãe Nossa Senhora Outro beijinho Te envio este beijinho Por mim E por todo o meu próximo Por toda a minha família E por todos nós Meu menino Jesus Te vou deixar ficar No meu coração Aqui na vida terrena E eternamente no céu Tu vais viver Comigo E com todos nós Não nos deixe sós Amém Olha você Tchau 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 Amém. 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 Diz para o céu um feliz Natal Que tu me tens de menino Jesus Oração da nossa vida Nasci, cresci, sempre contigo vivi O meu menino Jesus Comecei a andar e a tua mão me vinha a parar Comecei a falar e tu me quisestes ensinar À noite, com carinho, me vinhas deitar Ao chegar o dia, senti-me ao teu lado Eras o meu guia Davas-me a tua mãozinha e contavas uma historinha Davas-me brinquedos para eu encarar O sol, a nua e as estrelinhas para eu contar Depois fui para a escola para aprender a ler a tua palavra E apercebi o teu grande amor Aquele menino que comigo brincava Era o menino Jesus Que ao meu lado estava Recebi a Sagrada Comunhão Desde esse dia Jesus ficou no meu coração Foi crescendo Jesus comigo foi vivendo E sempre viverá Porque eu sou a sua filha E ele nunca me abandonará Comigo brincou Quando eu era pequenina Liberou-me de muitos perigos Nunca me deixou sozinha É ele Que eu não perdi para eu rezar Porque Jesus me quer ouvir falar Também quero rezar a Nossa Senhora Para ela ser a minha protetora A todos os anjos e arcanjos Eu quero agradecer E com Jesus e Maria Eu sempre quero viver Quando Jesus me via buscar Eu tenho fé Que as minhas faltas Ele me vai perdoar Feliz de quem se arrepender Pelo que Jesus o vai defender Neste Natal Meu menino Jesus Te mando esta mensagem Que tu me inspiraste Para ele escrever Manda-nos paz Um Natal feliz De amor e de paz E um novo ano Cheio de alegria E com tudo de bom E nas nossas provas Damos alento De noite e de dia Para as poderes suportar Amém É Natal Os filhos estão tocando Enquanto nos seus lares Famílias vão rezando É Natal Alegram-se as crianças O Pai Natal voltou Com montes de lembranças É Natal O mundo iluminou-se Com a luz do perdão Que Deus à terra trouxe É Natal É Natal Jesus vem-nos dizer Que só para perdoar Vale a pena nascer É Natal Nasceu o Deus menino O mundo que era grande Tornou-se pequenino É Natal Os homens são irmãos Esqueceram egoísmos E deram suas mãos É Natal Poucas horas somente Que juntas são um dia Um dia diferente É Natal Ó Deus que me escutais Fazei que os outros dias Sejam todos Natais Fazei que os outros dias Sejam todos Natais São Miguel Arcanjo Que andas noite e dia No céu e na terra A fazer-nos companhia São Miguel Arcanjo Ajudou o meu coração Amar o nosso Jesus E nunca lhe dizer que não São Gabriel Foste o mensageiro Trouxestes o menino Para o mundo inteiro Por nossos pecados Ele morreu na cruz Perdão, perdão, perdão Te peço o meu bom Jesus Oh São Rafael Oh Anjo da cura Cura a nossa alma Que está impura Oh Anjos de Deus Atendem o meu pedido Sofreis filhos de Deus Quando eles estão em perigo São Miguel Arcanjo Ajuda o teu irmão A caminhar na estrada Da salvação Escuta a nossa voz Escuta a nossa voz Este mundo em que vivemos Não nos deixes sós Oh Arcanjo Socorre-nos São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Ainda mensagem me traz Dada por Deus Com amor e paz Oh São Miguel Arcanjo Quando eu partir Para o reino de Deus A ti me quero unir Arcanjo do Senhor Que me estás a ouvir Enchuai o meu pranto Para vós quero sorrir Arcanjo do Senhor Os peço a proteção Para toda a minha família Para o mundo a salvação Para toda a minha família Para o mundo a salvação Para toda a minha família Para o mundo a salvação Arcanjo do Senhor Arcanjo do Senhor Arcanjo do Senhor